Aí, aí, o dono era em consenso, eu senti isso naquela hora que ficou, eu, Michel, Raquel e Giovana, e o Marcos, entraram no consenso ali, que o Lucas falou, falou pra Michel assim, eu falei pra você, eu não estaria na rua, eu venci, eu tive essa área, porque eu achei que eu estava na carreira, 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 aí eu falei assim, aí a Raquel falou, como ela é, afinal você não falou, eu perguntei se você não ia na rua, aí eu perguntei se vocês iam na rua se eu estivesse na carreira, não, 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 se você gostou do happening sim, eu falei isso para mim, mas eu perguntei se vocês iam na rua, para outra vez, para outra, na educação, o que eu ia fazer? Se eu tinha se praia, eu ia na rua, só você não vai, porque eu vou comprar ela. Aí, 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 depois eu estou me mostrando para a primeira, aí, eu vou colocar ela, se eu não vou permitir que eu não pude a minha carreira, eu estou me comprando a minha seleção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí